Eu não quero chorar, foi a dieta, me reconheço do zero, sem reclamar Eu não quero chorar, eu não quero chorar, eu não quero chorar Eu não quero chorar, eu não quero chorar, eu não quero chorar Eu não quero chorar, 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 eu Eu não me desisto chorar Não vai acertar Me desculpe tudo certo Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me desisto chorar Me desculpe tudo certo Sem reclamar Eu não me desisto chorar Eu não me desisto chorar Não vai acertar Me desisto chorar O meu coração me desisto O espelho me disse Você não sou E me desisto chorar E me desisto chorar Eu não me desisto Eu compro queimação Se errar eu não confesso Eu sei ver Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ficar chamando Quando eu falo Quando a paixão não acerto Eu não me permito chorar Quando eu falo Eu vou ficar chamando 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 Eu quero que sou sempre paz Eu jamais te espero Sou todo do meu coração Eu amo o estrelho que ele diz Você é um bom Eu amo o estrelho que ele diz Deixa eu apresentar pra vocês Múscula do Roba Nova Sáquios Trauta, harmonica, Daniel Muzi Estara e Neto Daniel Muzi Estara e Neto Estes caras são do Roba Nova Sáquios Este aqui é o DVD do Museu Roba Nova Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Vai comprar na nossa loja ali Não, não, não Não, não, não Essa aqui é uma enxerga do Museu Roba Nova Sáquios Quem gritar mais alto vai Olha a senhora Quem gritar mais alto vai Olha a senhora Quem gritar mais alto vai Olha a senhora Estara e Neto Oh, thank you! Hold on! Hold on! O que eu peço no chão, amei as estrelas Quero me manter, de ponteiras montanhas Quando eu quero acontecer, a rua de paredes Ai meu amor, não desiste de ponteiras Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar E não vai embora Se eu me lembro, não desiste de ponteiras Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar E não vai embora Eu não quero, não esqueço de mim Só se separa A saudade vem Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar E não vai embora Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar E não vai embora Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Quem apresa quando quer, meu portão tem hora de chegar Não é questão de aceitar Sim, eu sou mais uma peca A gente não pode impedir Se a vida é cançoso e se dá Sem como usar Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, eu sou mais uma peca A gente não pode impedir Se a vida é cançoso e se dá Sem como usar Mas volta pra casa Sim, eu sou mais uma peca Sim, eu sou mais uma peca Sim, eu sou mais uma peca Sim, eu sou mais uma peca